Chegou hoje a Guarulhos o nono voo de repatriação de brasileiros do Líbano, com 221 pessoas a bordo. O avião partiu de Beirute ontem e por volta das três da tarde pousou hoje na base aérea de São Paulo, em Guarulhos, às 5h55 da manhã. 221 passageiros e um animal de estimação vieram na aeronave da Força Aérea Brasileira. Esse já é o nono voo da Operação Raízes do Cedro, que está repatriando os brasileiros residentes no Líbano. Desde o início da operação, em 5 de outubro, mais de 1.800 pessoas e 20 animais de estimação já voltaram ao Brasil em voos da FAP.